Tatu, estamos na Agência do Trabalhador para falar mais uma vez sobre oportunidade, curso gratuito aí para esse período de final de ano. O curso então, ele é para panificação de panetones, bolos e roscas natalinas. Ao meu lado está o Valdemir Frasson, que é diretor aqui da Agência do Trabalhador, e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse curso. Então, Valdemir, quem pode fazer o curso e de que forma realizar as inscrições? O pré-requisito é 16 anos e ensino fundamental. As pessoas que tiverem interesse, é só acessar o site, esse curso vai ser ministrado pelo SENAC, vai entrar no site do SENAC Paraná, vai ter lá cursos gratuitos. É só acessar o curso, que é esse curso que você citou o nome, panetones, bolos e roscas natalinas, e fazer as suas inscrições. São poucas vagas, são 15 vagas apenas, então pessoas se apressarem a fazer a inscrição. Se porventura já tiver preenchido a vaga, façam mesmo assim, porque às vezes o curso começa e as pessoas fazem a inscrição e não comparecem. Então, a gente vai chamar as pessoas que estiverem na sequência da lista. As inscrições, então, para o curso já estão abertas e o curso inicia, então, nessa quarta-feira, dia 22, é isso? Quarta-feira, são todas as quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. Então, ele vai agora do dia 22 até o dia 13 de dezembro. Esse é mais um projeto em parceria com o SENAC, através da Secretaria de Comércio, nós já estamos aí com mais seis cursos com o contrato em andamento, provavelmente finaliza aí por esses dias, para cursos na área de informática, na área de beleza e na área de confeitearia também. O curso é uma parceria com o SENAC, mas ele vai ser realizado na central de merendas escolar do município. Nós temos lá uma panificadora, está com os utensílios necessários, forno, fogão, e será realizado, então, nessa central de merenda. Quem tiver dúvida, Valdemir, de que forma que pode estar sanando as dúvidas, então? Liga no nosso telefone aqui da Agência Trabalhador, que a gente passa todas as informações, inclusive referente ao local, se você tiver dúvida, aonde é que vai ser realizado o curso. Muito bem, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, né, Tatu? Oportunidade, então, de você se especializar e, quem sabe, aí garantir uma renda extra para o final de ano. Vou repetir novamente, o curso, então, ele é voltado para a produção de panetones, bolos e roscas natalinas. Quem sabe não é aí a oportunidade de você estar conseguindo um dinheirinho extra neste final de ano, comercializando estes produtos. Mais uma vez, o curso, então, é uma parceria da Prefeitura Municipal de Moarama, com a Agência do Trabalhador e também o SENAC. A gente vai colocar na tela o site do SENAC para realizar as inscrições. A gente volta com vocês aí no estúdio, Tatu. Tchau. Tchau. Tchau.